E aí, meus amores? Boa tarde pra vocês. Tô de blusa, não pode fazer um friozinho que a gente ia colocar blusa, gente. Blusa. É, eu ia gravar pra vocês, gente, hoje um outro vídeo, né? E por causa da chuva não consegui gravar pra vocês. Tá chovendo muito, estou presa em casa. Não gosto, queria sair pra rua, ia fazer algumas comprinhas e queria gravar pra vocês. Mas, infelizmente, não deu certo. Então, gente, vou gravar um pouquinho da minha tarde agora, né? Do meu dia aí com vocês, um pouquinho aí pra amanhã não ficar sem vídeo pro canal. Estou, prometi pra vocês lá no Insta que eu não ia deixar faltar vídeo, porque eu coloco vídeo de terça e sexta e eu não tenho vídeo pra amanhã, gente. Foi muito corrido. Semana passada eu fiquei muito doente, não consegui gravar nada. E no final de semana foi bem corrido por causa dos trabalhos dos jovens. A gente toma conta de jovens. E não consegui fazer nenhum vídeo e hoje eu vou gravar um pouquinho aqui da minha rotina em casa pra vocês acompanhar um pouquinho, gente. E se amanhã o tempo ficar bom, aí eu gravo o vídeo que eu ia fazer hoje e coloco na sexta-feira, tá bom? Então, gente, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, gente. E sim, bora comigo! Gente, vamos começar por uma crepioca com fome, né? E aí eu pensei, bom, o que que eu vou comer? Aí eu pensei em fazer uma crepioca. Vamos embora comigo. Gente, então bora começar a fazer? Deixa eu pegar a panela aqui, peraí. Ó, vou usar essa fugideira aqui, tá vendo? Porque eu sou comilona e eu gosto de três ovos, tá? O pessoal faz com um, com dois, mas eu gosto de três. Ó, aí no pratinho mesmo, a gente quebra três ovos. Antes de jogar na frigideira, porque... Às vezes algum ovo não tá bom. Ó, pronto, três ovos. Agora, a gente dá uma batidinha. Colocamos aqui, ó, tá vendo? Eu gosto dessa aqui da terrinha. Eu acho que é a melhor, mas gostosa. Não gosto de outro. Aí a quantidade, gente... É o seu gosto. Eu gosto de... Não sei se dá pra ver, ó. Tá vendo? Mas aí vai de gosto. Não tem uma certa quantidade. Você coloca o seu gosto. Eu gosto nem muito e nem pouquinho. Tem gente que pergunta pra mim o que que eu coloco Na crepioca, gente, eu só coloco sal. Eu sou daquelas pessoas enjoadinhas demais e eu só coloco sal. Não gosto de mais nenhum tempero. Nem que o outro, mas há alguém que eu coloco... Vamos teCho. Aí eu deixo no fogo baixo Coloco um pouquinho de azeite Vou usar esse azeite aqui Renular Só um pouquinho Só pra dar aquela Molhadinha na frigideira Ó, não tem quase nada, bem pouquinho Gente, olha os negocinhos de guardar os ovinhos Adoro essas forminhas, acho uma bonitinha Agora tem umas mais moderninhas, sabe? Mas eu gosto dessa daqui Esses armários aqui, viu? Olha a minha pança Tá parecendo Desarmar aqui alto demais Pelo amor de Deus Ó, agora eu vou me colocar Tchau, tchau 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 Ó, tá vendo? Tchau 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 Gente, ó, já tá pronta Vamos ver se eu consigo pegar aqui, gente Segurando no celular Aqui Consegui Ó, prontinho, tapioca Vou puxar com a mão aqui, né, gente Então, se tivesse recheio pra pôr Ia ficar mais gostoso ainda Mas não tem Então, nós comemos puro mesmo Gente, pra acompanhar, né A crepioca, eu vou fazer um caputino Eu faço com água, tá, gente? Eu faço nessa xiquinha aqui, ó, que bonitinha Eu comprei na loja de 3 reais Eu achei super fofo, vou ver de comprar mais Eu faço com água, por quê? Porque eu tô evitando tomar leite Por causa da minha barriga, eu tô tomando remédio Pra isso Então, ó, vocês colocam a água E esquenta, gente Deixa bem quentinho e coloca, né O pozinho do caputino Eu uso esse da Melita Também gosto de 3 Corações Que são os mais gostosos Lá no Instagram, gente Vocês reclamaram muito Porque eu, né Eu faço com água Exatamente por isso que eu tô falando pra vocês Tô evitando tomar leite Tô tomando remédio Porque minha barriga não anda bem E toda vez que eu tomo leite Não fico bem E eu gosto muito de leite Então por isso que eu tô fazendo com água E eu baixo muito gostoso com água também, gente Não vem de problema nenhum Aí vai de cada um Prontinho, gente Agora é só comer Tô morrendo de fome Gente, acabei de tomar banho Agora Dei aquela sumidinha Agora já é quase meia-noite Eu acho que é meia-noite, né Não gravei muito pra vocês Porque tô com uma dor nas costas Faz algumas semaninhas aí E tá difícil de melhorar, viu Não sei o que aconteceu Tô até sem ir na natação Então amanhã eu dou continuidade No vídeo pra vocês Termino de fazer esse vlog Tá? E eu quero ver se eu já edito E já coloco pra vocês No canal Que eu prometi Não deixar um dia sem vídeo Então uma boa noite pra vocês Um bom sono Fiquem com Deus E amanhã eu tô de volta E amanhã eu tô de volta E amanhã eu tô de volta Tchau Boa tarde pra vocês, meus amores É boa tarde porque eu ia aparecer cedo Mas eu não apareci, não deu pra me aparecer cedo Porque eu falei que eu ia continuar Dá continuar de aqui o vlog Porque, gente, de manhã Eu queria ter gravado pra vocês Quando a cama chegou Mas pegou eu desprevenida Tava de pijama, tava tudo Eu nem tenho de pegar o celular e gravar pra vocês Mas eu vou virar a câmera aqui E vocês vão ver Que a cama já chegou Ó, a minha outra cama que eu tinha Era a Queen Essa aqui é a maior, a King Aqui tá o box O meu O meu outro era inteiro Eu acho que eu prefiro assim, dois Sabe por quê? Porque é mais fácil De colocar aqui Mais fácil de entrar dentro do quarto E também qualquer dia que eu quiser comprar uma outra Eu posso separar esses dois aqui E fazer duas camas, né? Posso fazer isso também Mas tá tudo embaladinho aqui A gente tem que tirar tudo O plástico, colocar os pezinhos E eu vou gravando pra vocês E eu vou gravando pra vocês também toda a montagem Mas eu acho que Vai ficar pro próximo vídeo de sexta-feira Por quê? Porque meu esposo Só vai montar aqui a cama Só quando ele chegar à noite do serviço E ele chegando à noite Aí não dá meio que tempo Pra Tipo Continuar o vídeo Porque eu já quero postar o vídeo Hoje pra vocês Porque hoje precisa de vídeo pro canal Entendeu? Aqui, ó Tá sujo Olha como que tá sujo, gente Olha isso Tá parecendo que eu nunca limpei Debaixo desse box O colchão já tá aqui, ó Já tiramos todo o plástico E eu tenho que limpar tudo aqui Essas roupas de cama Não vai dar mais Porque o meu colchão era menor Então eu vou ter que comprar outra A gente vai sair pra comprar outra Lençol, roupa de cama Pra essa cama aqui hoje E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar eu limpando tudo aqui E terminar o vlog E na hora de montar a cama Que vai ser à noite E também que a gente vai sair Pra comprar as coisas Eu faço outro vlog pra vocês Dou continuidade Pra sexta-feira Fechou? Então vamos acompanhando tudinho Essa, né Essa transição aí de cama Essa mudança Faz tempo que a gente queria uma cama maior dessa Faz tempo mesmo Porque Aqui em casa O gordão gosta de espaço na cama Então aqui ela tava muito pequena Can't get lost in time But don't you wanna do it all again So come repeating my mind Dancing with you by my side We can't get lost in time Yeah, I wanna do it all again You know that I don't wanna feel this way again So let's pick up the pieces that we left on set I know the tension's gone Gente, ó Já dei uma varrida aqui Tirei o mais grosso Agora vou passar o pano Preciso tirar aquelas coisas dali A coxa ainda cabe na cama, sabe? É porque a coxa era grande Pro outro colchão Então eu acho que nesse colchão aqui Vai ficar bom E também Vocês vão acabar perguntando Ai, mas cabe aqui Tava outra cama aqui Quando a gente mandou fazer o guarda-roupa A gente já mandou fazer nessa intenção De colocar uma cama maior Então o outro Sobrava bastante espaço desse lado Desse lado Agora vai ficar bem apertadinho, né? Mas cabe direitinho E aí E aí Gente, eu vou ficando por aqui Espero que vocês gostem do vlog Se inscreva no canal Deixe seu like, gente E até o próximo vídeo Um beijo pra vocês E tchau!